Antônio, da prestação, bota. Alô, Antônio. Pois não, meu amigo. É Luiz Almir, tudo bom? Pois não, quem? Luiz Almir. Pois não, seu Luiz, pode dizer. Tudo bom. Tudo bom. Oi, que eu tava querendo falar com o senhor. O senhor vende prestação, né? Vende, vende. Eu vende panela, coxa, rede, tabu de passar roupa. Relógio. Oi? O senhor tem relógio? Tem, aquele relógio do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense. Pronto, era isso aí mesmo. Até eu peguei o telefone do senhor com Barbosa. Sei, sei, sei. Barbosa é muito meu amigo. Pronto, aí foi ele que me disse. O senhor tem coxa de cama? Chenil ou das outras? Chenil. Tem, tem. Tenho, não tenho? Tenho. O senhor tem também conjunto de prato? Rapaz, eu tenho uns conjuntos de prato muito bonitos. É daqueles da Duralex. Ô, rapaz. Bom mesmo, viu? Barato, viu, amigo? Pronto. Que a panela o senhor já tem, que o senhor me disse, né? Tem, tem. Pronto, que aí eu queria ver, que daqui a pouco eu vou estar ali na Avenida Liberdade, ali perto do Banco do Brasil, sabe? Sei, sei, sei. Aí, a não ser que quando eu chegasse lá eu ligasse pro senhor, né? Pronto, pode ligar pra mim porque a gente se encontra, viu, patrão? Tá certo. Eu prometo você que meu material é material bom e eu tenho um preci bom também. Eu faço qualquer negócio pra gente negociar. Pronto, aí eu queria ver, parceiro, estar com o senhor, porque daqui a pouco eu vou estar na Avenida Liberdade. Aí eu lhe ligo, porque a mulher já viu essa parte que ela tá mais interessada, né? Esse negócio do relógio de química pra ela lajar pra um sobrinho dela. Pronto. Que é do Flamengo. A coxa, panela, tapete e o conjunto de prato. Certo. Minha mulher tá preocupada sobre essa mercadoria, não tem perigo dela ser roubada, não. Como é a história, cidadão? Não, eu tô dizendo assim, não tem nada roubado, não. Rapaz, eu sou um homem de respeito. Não sei. Eu sou um... Oi. O senhor já tá passando do limite. Não, é que barbosa, fica com reação de besteira, sabe, dizendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só porque eu roubei o c**** da mulher dele. Não, eu sei, eu sei. Peraí, peraí, eu sei. Mas, mas me diga uma coisa pra gente deixar de conversa. O senhor pode deixar por 700? Por 700, meu Fusca. Não, porque o senhor não tava... Digo aí, ó, deixa eu lhe dizer uma coisa. Um carro que nem o meu, você não encontra ele por menos de 1.500 em canto nenhum. Você não pediu 1.700? Oi. Deixa pelo 700? Mas vai tomar no olho do teu c****, rapaz. Não, X, né? É o quê? O X. O X é o c**** da sua mãe, seu filho de rapaz. Seu desgraça, seu corpo. É o quê, homem? Sua besta fera dos infernos. Nem eu lhe conheço porque você tá me chamando de OX, rapaz. Meu amigo, me respeite, eu tô querendo me ajudar. Eu vou respeitar você se você não tá me respeitando, seu c**** safado. Que isso, OX? Me respeite, seu c**** safado. Eu só dou 800, OX. 800 eu dou pra... A p**** da sua mulher, seu c**** safado. Rapaz, pois, OX olhou, eu vou dizer... OX é a cabeça da minha p****, seu fresco safado. OX! OX é a sua mãe, seu puto, seu fresco. Fale embaixo, OX! Fale embaixo não, eu falo do jeito que eu quiser. Ora, rapaz... Que a boca é minha, seu c**** safado. Você fica me chamando de OX. Que moleque é de OX, rapaz? Respeite, rapaz. Respeitar o quê, rapaz? Respeitar um c**** safado que nem você? OX! OX é o c**** da sua mãe, rapaz. Eu só vou dizer uma coisa. OX! OX é a c**** da sua mãe, viu? Vá pro inferno das c**** que carrega pra lá. Rápido. 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 Obrigado.